Música Na rua 15 de novembro surge em meio a centenas de atrações do desfile uma moto Java 1951 de 250 cilindrados. No comando um personagem da Oktoberfest, Ingo Pants. Desde 1986 é assim. Basta a tradicional chope motorata aparecer diante dos olhos para que a originalidade desperte a alegria do público. A ideia de Ingo Pants surgiu a partir de um filme da década de 1970. A ideia surgiu em 1986. Me inspirei nessa chope motorata no filme Fugindo do Inferno, que foi feito em 1974. Coincidentemente foi o ano que eu comprei essa moto, mas apenas em 1986 que eu transformei ela na chope motorata com o sidecar. E hoje é o segundo veículo de irreverência dos desfiles da Oktoberfest de Brumenau. Todos os detalhes da moto do longa-metragem foram analisados por Ingo Pants. Afinal, a proposta no filme era bem diferente e estava longe de refletir a alegria que a passagem da chope motorata desperta nas pessoas. A partir daí, a ideia estava lançada. E junto com Horácio Brown, Ingo Pants transformou a moto Java, importada da Tchecoslováquia, na chope motorata. Nesse filme Fugindo do Inferno, vi pela primeira vez uma motocicleta com um sidecar que levava ali. Na verdade, na época, era mais para um atirador de elite, alguma coisa assim. E aí resolvemos fazer a adaptação aqui do lado, tirada do modelo da BMW, com o sidecar. Na verdade, é transportando um barril de chope e fazendo a distribuição. E assim, no final do desfile de 1986, turistas e moradores descobrem a chope motorata, conduzida por Ingo Pants e Horácio Brown. Mas desde 2007, o espaço ocupado por Horácio Brown na chope motorata é de Marlene, que percorre com Ingo Pants as principais ruas da cidade, principalmente em dias de Oktoberfest. O Horácio, há um tempo, ele já deixou aos poucos ali, foi por causa de outras atividades, né? E ele acabou se afastando, digamos, não de repente, mas lentamente. E aí foi exatamente dando lugar para os outros. E hoje, então, é Marlene que é oficial ali, minha mulher. E todo esse encantamento, provocado pelo segundo veículo de reverência da história dos desfiles, é resultado de muita dedicação de Ingo Pants. Antes de tirar da garagem a chope motorata, o personagem da Oktoberfest cria uma rotina de cuidados e preparativos. Ah, isso é uma questão da logística, né? Então, provavelmente, já de manhã cedo, né? É a questão de polir a moto, de botar o gelo, de adaptar, de fazer tudo isso ali. Então, isso leva o dia inteiro. É um trabalho, diríamos, desgastante, mas prazeroso. E todos esses detalhes, desde a ideia até a dedicação por todos esses anos, fazem com que Ingo Pants seja parte da história da segunda maior festa alemã do mundo. Motivo de orgulho para o personagem da Oktoberfest, que leva a alegria por onde passa com a chope motora. Me sinto muito gratificado em ter começado isso há 27 anos atrás e vejo hoje uma valorização muito grande, inclusive de trajes típicos, que isso, nos anos 80, não tinha. Penso que estava muito apagado. Então, a Oktoberfest fez que com essa festa tudo se valorizasse tudo isso também.